Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós agora vamos com a nossa oração da noite especial. Eu vou pedir para você preparar agora, se você ainda não preparou, preparar um copo com água e também um pão, se você tiver aí perto de você. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 25, lá Deus ele diz, Servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. O pão e a água, eles representam a cura, eles representam a saúde na Bíblia e Deus ele fala de abençoar o nosso pão, de abençoar a nossa água e afastar da nossa vida as enfermidades, afastar da nossa vida as dores. Então nós vamos pedir para Deus abençoar o copo com água que você vai deixar preparado e o pão, porque isso é bíblico, não está fora da palavra de Deus. Deus ele fala a respeito disso e nós podemos orar nesse sentido. Você vai usar essa água, vai beber, vai passar no corpo, vai jogar na sua casa, você vai comer o pão um pedacinho depois da oração ou vai deixar para comer amanhã no dia seguinte. Então preparem o pão e a água para essa oração. Enquanto você vai se preparando, quero convidar você que está pela primeira vez para se inscrever aqui no canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Nós recebemos diariamente centenas de testemunhos de pessoas abençoadas com as orações aqui do canal. Então se inscreva, você vai gostar. Acione o sininho, todas as notificações para você também não perder nenhuma oração. E se você quer mostrar sua gratidão, dê o seu like aqui clicando na mãozinha, no joinha aqui abaixo do vídeo. E aproveite também, se você conhece alguém que está doente, que está angustiado, que está triste, compartilhe essa oração. Pede para a pessoa preparar o copo com água, o pedacinho de pão. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos então pedir a bênção de Deus para essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós aqui estamos unindo a nossa fé para buscar a Tua presença nessa oração da noite especial. E aqui, meu Pai, estamos diante do Senhor, com o nosso copo com água e com o nosso pedaço de pão. está escrito na Tua palavra, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Meu Deus, essa palavra é para essa pessoa que está orando comigo agora. Essa pessoa que está sofrendo com problemas na saúde, essa pessoa que está com enfermidades ou tem alguém na família dela enfermo. Mas não somente no sentido físico, porque muita gente, a dor que ela tem não é uma dor física causada por uma doença, mas é a dor da rejeição, da humilhação, é a dor de ter um familiar no vício, é a dor do desprezo, é a dor da dívida, é a dor do desemprego. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, através da nossa fé e através da Tua palavra, O Senhor começa, a partir de agora, nessa noite, a afastar da vida dessa pessoa o sofrimento, a afastar da vida dessa pessoa a angústia, a afastar da vida dessa pessoa a doença, a enfermidade, o problema que está sobre ela, Senhor. Assim também, Senhor, os vícios, os vícios também são doenças. A pessoa que tem um vício é uma pessoa que está doente, que precisa ser tratada, que precisa ser curada, antes que esse vício destrua a vida dela. Então, se essa pessoa que está orando comigo agora, ela está presa a algum vício, ou ela tem algum familiar preso a um vício, abençoa, meu Deus, essa água, para que quando ela beber dessa água, ou o familiar dela beber, então, meu Pai, que o milagre aconteça, que o milagre venha acontecer, e ele venha se libertar desse vício. Ah, meu Deus, que nessa noite, Senhor, que nessa noite, as grandes bênçãos do Senhor, as grandes bênçãos do céu, sejam derramadas como a chuva, que as grandes bênçãos do Senhor, possam entrar na casa dessa pessoa, e afastar os problemas, afastar as enfermidades, afastar as doenças, as dores, as tristezas, as angústias, em nome de Jesus. Que essa pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, essa pessoa que sofre com insônia, essa pessoa que tem uma enfermidade grave, que quando ela beber dessa água, e comer um pedacinho desse pão, que o Senhor faça um milagre acontecer, no nome de Jesus. Que essa pessoa tenha uma noite abençoada, que ela durma bem, ela pode até dormir, não se sentindo tão bem, mas ao acordar amanhã, ela estará totalmente renovada, transformada, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, que à noite estão trabalhando, muitos ouvem essa oração, no intervalo do seu trabalho. Então visita essa pessoa que trabalha à noite, meu Pai, e abençoa. Abençoa aqui, a todos os pedidos de oração, que são deixados, aqui, nos comentários, do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela seja visitada, e ela seja abençoada. Mais uma vez eu te peço, conforme a tua palavra diz, abençoa agora o pão que essa pessoa tem perto dela, e abençoa também a água, para que através desses elementos, através da fé, o Senhor faça o milagre acontecer, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. e você que crê, diga amém. Respira fundo, e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Você tem o seu copo com água, você pode beber dele, você pode dar para o seu familiar beber, você pode passar ele no seu corpo, onde tem algum problema, você pode jogar esse copo com água na sua casa, você pode fazer o que você quiser. E se você também preparou o pão, você pode comer um pedacinho agora, ou deixar para comer no dia seguinte. Aproveite, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva agora aqui, o seu pedido de oração, nos comentários do canal. Se você está pela primeira vez, que Deus abençoe você. Agora se inscreva no canal. Você vai gostar bastante. E através das orações, aqui do canal, você vai ver que Deus vai dar a solução para os seus problemas. Então, se inscreva, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para não perder nenhuma oração. E se você quer mostrar o seu agradecimento, você pode mostrar dando o seu like, clicando na mãozinha, no joinha, aqui embaixo do vídeo. E você também pode, agora, compartilhar essa oração com alguém que você conhece, que está doente, que está com alguma enfermidade, ou que está com alguma dor no coração. Compartilhe essa oração, que vai ajudar essa pessoa. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Fica com Deus.